Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um dia do canal, tô aqui no aeroporto, Galeão já, são meio-dia, meu voo pra São Paulo é 2.35 e a gente vai dar início a jornada de dois meses aí de viagem, beleza? Espero que eu consiga gravar bastante vlog pra vocês, não vai ter vídeo técnico provavelmente, mas tem bastante vlog de viagem, hoje eu tô indo pra Turquia e vou lutar lá esse final de semana, então como são poucos dias eu quero fazer um videozão completo da minha experiência lá na Turquia, logo depois já vou pra Londres e vou ficar lá por um mês treinando, antes de lutar o World Pro. Guaraná, patrocina nóis, apesar dessa pública ter sido ruim, eu babando o Guaraná aqui. São uma hora, vou comer meu almoço antes de embarcar, tô morrendo de fome, né, tem 150 gramas de frango e bastante legume aqui, eu nem esquentei porque a mulher é mal educada pra caraca, tem um negócio ali, cheio de paciência ela tava, é, então vou, vou embarcar como voo é pra São Paulo, geralmente não tem nada de comer mesmo, baixei até um filme pra assistir porque geralmente esses voos curtos assim não tem nada pra fazer, beleza? Então vamos embarcar já já, bater esse rango aqui, meu grupo é um dos primeiros a embarcar, fiquei lá na frente. Cheguei em São Paulo, primeira escala, meu voo atrasou pra caraca, era pra chegar aqui 3 horas, cheguei em 4 e meia, não tem problema que o próximo voo é só 11, só que eu tinha uma ligação pra fazer pro cara da Polônia, pra marcar seminário e não consegui, é, vou, já tá quase na hora de lanchar pelo menos, vou achar um bom lugar aqui pra eu sentar, fazer meu whey, beber um café. Rapaziada, na arte do improviso, comprei um negócio de fruta aqui no Starbucks, quase 20 conto, e aí que eu trago um pouco de whey, vou misturar aqui, comer essa gororoba como lanche, né, porque ali na casa dos 200 e pouquíssimas calorias, então tá bem de boa, ainda devo comer mais alguma coisa antes de embarcar no voo, e aí eu como a janta do avião, geralmente sou a opção de frango, e eu não vou tá saindo tanto da dieta assim, beleza? Vamos nessa gororoba aqui agora. É, rapaziada, já são 10 e 20 da noite, vou embarcar agora provavelmente, não tô no meu portão porque tava cheio de gente lá, não gosto de gravar com gente do lado, principalmente aqui, que nego fica chorando com cara de maluco. Tive que comer uma barra de proteína também, que eu não ia aguentar desde 5 e meia da tarde até, sei lá, meia noite e pouco, que provavelmente vai ser a janta. É ruim que esse horário já estaria dormindo, né? Foi ruim passar o tempo aqui, demorou muito. Pelo menos quando deu 8 horas começou o jogo do Botafogo, eu fiquei assistindo, puto da vida com o técnico. Mas é isso, a gente sempre acha que sabe mais do que o outro que tá lá. Eu sei bem disso pelos comentários que a gente lê na internet. É a mesma coisa eu com futebol, acho que entendo, entendo porra nenhuma. Enfim, vamos embarcar pra esse voo. Eu consegui, cara. Meu voo, minha conexão tá muito apertada lá em Frankfurt, na Alemanha, pra o voo pra Istambul. Só que, cara, eu tava na fileira 46, eu conversei com a mulher, ela me trocou pra 16, pra ver se eu consigo descer com mais pressa. Já fiz o check-in online no próximo voo, pra eu tentar. Se Deus quiser, eu não vou perder esse voo e vai dar tudo certo. Então vamos embarcar. É, rapaziada, eu cheguei aqui na Alemanha, como eu falei, tinha conexão apertadíssima desse correndo do avião. Cheguei aqui o voo, vou atrasar 3 horas o próximo voo, não sei o motivo. Pelo menos achei o lugar mais confortável pra ficar sentado, minhas costas tá vendo pra caraca. Ficou horrível, gravei nada no voo, tinha um cara de um lado, outro cara do outro. Os dois espaçosão, eu também sou espaçoso. Foi uma merda, dormi muito pouco, né? Mas, pelo menos aqui achei um lugarzinho bom pra descansar um pouco. Vou chegar lá só meia-noite, no Turquia. Beleza? Então, vai ser foda. Foda, bom dia. Cheguei aqui 2 horas da manhã. Meu voo de lá atrasou muito. Cheguei no aeroporto aqui de Tambor. Não é minha primeira experiência ruim no aeroporto daqui, né? Porra, o Wi-Fi é uma merda pra você conseguir conectar. Não consegui de jeito nenhum conectar no Wi-Fi. Não consegui achar o cara. Tive que gastar as únicas libras que eu tinha aqui. Era pouco. Tive que gastar comprando um chip de internet que eu nem sei quanto tempo vai durar. Provavelmente quase nada. Aí os caras me buscaram. O cara do meu Airbnb simplesmente mandou uma mensagem, eu no aeroporto já, que ele sofreu um acidente e não poderia me receber. E aí, como já tava na hora do check-in, eu não podia cancelar a reserva. Aí ele tem que cancelar pra ver se eu recebo dinheiro de volta. E aí eu tive que vir pra um hotel, né? Tô nesse quartinho de hotel, bem pequenininho, perto da academia pelo menos. E eu acho que eu vou ter que ficar aqui. Ou seja, tô gastando bem mais dinheiro que eu ia gastar. Não tenho cozinha, não tenho máquina pra levar roupa, nada. Né? Mas enfim, pelo menos eu cheguei ontem, comi a paradinha, acordei hoje com 64 quilos. Então, não tô tão mal assim no peso. Tenho dois dias de treino aí, acredito que eu vou abater mais tranquilo esse peso mesmo. Então, vou descer agora, vou fazer a reserva pra mais uma noite, porque eu só reservei essa noite. E vou na rua comprar alguma coisa pra comer. Né? Começar esse dia aí, o treino é só à noite. Hora de conhecer a rua. Caminhar pro mercado. Né? O... O cara que tava ali na recepção agora fala inglês, foi de boa pra fazer a reserva pra mais uma noite, porque o de ontem não falava. Né? Os prédios grandes aqui. Eu tô tentando achar o mercado, ele falou que era pra direita. Eu não lembro muito bem, mas acho que é essa direita aqui mesmo. Ontem eu vim. Aqui, aqui ó, tem um carrefour aqui, pequeno, pra salvar as compras lixas. Ih, já vi que tem aquelas bikes elétricas, aquelas bikes elétricas pro lugar também. Bora ver qual vai ser desse mercado aí, se eu vou conseguir achar uma aveia, uma barra de proteína, de proteína, sei lá. Foda. Essa cozinha é sinistra. Aí, ó. Eu peguei só um e a água. Deu... Do dinheiro daqui, eu não sei quanto deu, mas em reais deu só 16 reais. Peguei dois uais desses. E... É uma água. Né? É... Não sei... Vamos ver como é que vai ser meu preço amanhã. De repente amanhã eu tomo café no hotel. Hoje vai ser só isso aqui mesmo, café da manhã. Porque... A banana tava verde, não achei a aveia. Então isso aqui vai ser um tapa-buraco aqui. Vamos ver o que eu vou... O que eu vou almoçar, né? Vamos ver esse doguinho que é a segurança do... Do hotel. Ontem ele tava dormindo lá dentro, quando eu cheguei. Depois de um longo dia de espera. Claro, fui na rua depois ainda, num outro mercadinho, comprar banana. Não gravei pra vocês. Vou mostrar um pouco do quarto aqui, que eu nem mostrei ainda. E... Meu equilíbrio já tá na mochila pra ir pra academia finalmente. Treino só à noite aqui. Tava o dia inteiro aqui sem fazer nada. Sinistro. Ó. Muito pequeno o quarto. Na cama. Ó o espacinho que tem aqui. Ó. A TV aqui colada. Já tô até me acostumando, mas ontem me assustei quando eu entrei. O menor quarto eu já fiquei na minha vida. E... E o banheirinho. Se eu tiver um dia que morar numa casa muito pequena, já sei como é que eu vou... Fazer uma suíte, né? Nesse espacinho minúsculo. É isso. Dá até pra colocar meu videogame ali, ó. Se fosse meu quarto. Então, botar o casaco, pegar a mochila e vambora pra academia. Pode ser que a qualidade do vídeo não fique muito boa agora. Que o vídeo não fique ruim pra vocês. Beleza? Na academia, se tiver piscando também, vou ter que colocar o FPS baixo. Então, Nintendo, por favor. Academia logo ali à esquerda. E aí... Oh, ah... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.